Fala meu povo, bora de review? Olha a bichinha que nós compramos aí, tá na melhor das luzes, mas isso vai ser uma coisa boa e eu vou explicar daqui a pouco porquê. Essa aqui eu comprei foi a Horizon Travel Backpack Alienware da Dell, porque nós acabamos de comprar um Dell G15 e aí eu precisava de algo para carregar. Acabou de tirar a caixa de agora, olha só. E aí por que eu vou fazer um review dela, além de ser uma coisa interessante por si só, por causa desse aqui. Olha o tempo. O que acontece? Quando eu estava em contato com a Dell, eu fiz especificamente essa pergunta, pergunta, porque para mim o mais importante era justamente a resistência à água. Eu vou mostrar para vocês as características dela daqui a pouquinho e uma das características mais interessantes dessa mochila é que ela tem uma certa resistência à água, mas não deixa claro no site o quão resistente é. Então eu entrei em contato com o pessoal da Dell pelo chat do próprio site deles e perguntei, ó, mas o quão resistente é? Porque na minha cidade chove praticamente todo dia, aqui sempre chove. tinha uma mochila um pouco mais barata que tinha aquela capa, semelhante à capa que eu tenho para essa mochila aí, que eu já fiz o review dela aí no canal também. E aí eu pensei em comprar essa mochila porque ela tem a capa, então estava mais seguro com isso, mas o cara do chat falou para mim que é que é uma mochila muito resistente. Então sim, que mesmo em chuva moderada, essa aqui está uma chuva leve, que está sempre chovendo, mas geralmente chuva leve, é muito raro, é mesmo moderada. Mas o cara falou que em chuva moderada não vai molhar nada. E aí eu vou botar a prova, né? Então vou colocar alguma coisa aqui dentro, obviamente não sou otário, não vou pôr o computador para testar de primeiro, vou pôr um papel ou alguma coisa assim que a gente possa ver se vai molhar ou não. Esse é o principal motivo pelo qual vou testar essa mochila, mas além disso eu quero mostrar primeiro a mochila para vocês. Vamos com as características dela primeiro, ok? Tá aí ó, opa, bem na hora, depois não ajuda aí, enfim. Alienware Horizon Travel Backpack. Preço padrão dela, 249 dólares, porém comprei por 60 e poucos dólares, porque ela estava na promoção de 120 mais ou menos e eu tinha um desconto de 60 porque eu tinha comprado esse computador. Então saiu num preço bem bacana. E aí tem as características aqui, bora, especificações técnicas. Ó, teoricamente ela suporta e até 17 polegadas. Então ela tem cabeça de 15 polegadas tranquilamente, mesmo ele tendo essa extensão, porque a Dell é a fabricante desse computador. Então tem que tá tranquilo ali, né? O peso dela aí, um quilo e meio, um peso muito bacana para a mochila dessa resistência, né? Porque ela é resistente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então beleza, vamos lá, o que mais que importa aqui para a gente? Compartimento a gente vai olhar um por um ali. aqui, features, ó, weather resistant. E não fala mais nada. Ela simplesmente não conta qual que é o nível de resistência à água. É shockproof, realmente ela é, daqui a pouco eu vou mostrar. Enfim, as outras características dá para ver, só para você mexer nela. O mais importante aqui é o weather resistant. Eu não sabe, não tinha confiança. Ó, capacidade 32 litros. Eu não tinha confiança de que ela suportaria a chuva. Tipo assim, que eu poderia andar com ela na chuva tranquilamente sem molhar meu equipamento. Você não vai querer molhar um equipamento eletrônico delicado, né? Então assim, tem que ser resistente o suficiente para não dar problema. E o cara me falou, ó, chuva moderada, tá tranquilo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mochila daqui a pouco e vou para a aula. Tenho aula às 9 e vou para a aula com ela. Mas eu não vou colocar o computador nela. Eu vou colocar um papel higiênico nos pontos estratégicos para ver se esse papel vai molhar. E isso aí para mim já vai ser um indicativo muito interessante se ela é de fato resistente ou não. Olha só porque eu tive que comprar uma mochila maior. Esse notebook, ele é 15 polegadas. Só que ele é 15 polegadas aqui. Ele tem essa região extra. Isso é característico do G15. Então, isso aqui poderia ser um problema para algumas mochilas que falam que suportam o notebook de até 15 polegadas. Essa aqui, ela foi desenvolvida para esse tipo de laptop, de notebook e tal. Então assim, ela em tese cabe. Daqui a pouco a gente vai testar e vai ver se realmente fica bom nela. Mas antes, vamos às impressões básicas dela, né? Como eu te disse, a luz não está muito boa. Vou tentar melhorar ela um pouquinho aí no processamento. Não está muito boa porque está um tempo chuvoso, o que vai ser bom para fazer o teste principal, né? Ela tem esse símbolozinho da Alienware, que é... ela é refletivo, né? Tipo, se você estiver andando no farol do carro bater, ele vai refletir. O que é bom porque ela é toda preta, né? Então, isso aqui também reflete, ó. Ela é toda preta e pode ser que a pessoa não te enxergue na estrada, alguma coisa assim. Isso aqui vai auxiliar nesse aspecto. Ela é bem resistente, tá? Ela é para viagem, então isso aqui é o mínimo que eu esperava dela. Vamos abrir e ver o que está rolando. Ela tem essa alça aqui, que é uma alça... Que assim, eu para ser sincero, não estou botando tanta fé assim. Mas eu vi um review dela de gente elogiando justamente que esperava pouco e acabou sendo bastante resistente. Eu não testei ainda o peso, eu vou testar depois com bastante peso aqui para ver. Adorei a qualidade do zíper. O zíper parece ser muito bom. Posso quebrar a cara, mas me parece ser de altíssima qualidade. E a gente vê que ele é fechado aqui, ó. Então, realmente, isso aqui é justamente para evitar a passagem de água, tá? Mas a gente vai ver se ele é fechado o suficiente. Eu já tive uma mochila que era parecida com essa e que passava água. E também já tive uma mochila também parecida, mas que era um pouquinho mais coberta aqui, um pouquinho mais fechado e não passava nada. Sistema para troca gasosa aqui. Então, você não vai ficar molhando as costas e molhando a mochila com suor, né? Não vai ter esse problema. Ela tem essa presilha de altura de peito aqui, que é para reduzir o impacto na coluna, né? Reduzir a carga. Qualidade razoável das tiras. Me parece ser bem preso aqui e que vai aguentar bastante o tranco. Não vai ser um problema grande. O fundo dela, realmente, aqui, ele é bem resistente. Eu quero ver se por dentro ela é acolchoada o suficiente para segurar o peso do laptop para não ser um problema. Agora, vamos abrir cada um desses zíperes aqui e ver com o que a gente está mexendo, né? Estou sem o meu suporte, que ficou lá em Queenstown. Então, vai ter que ser segurando na mão mesmo. Aqui, nós temos aqui uma pequena bolsa. Até considerável, cara. Eu achei que ela fosse menor quando eu via as especificações técnicas. Dá para você colocar, sei lá, lápis, óculos, qualquer coisa do tipo. Ela é uma bolsa até razoável aqui. Ela deve ter a capacidade aí de mais ou menos, imagino eu, por volta de um litro e pouco. Não vai ficar um pequenininho quanto eu esperava para você, senão vocês estão certos. Essa aqui já é bem menorzinha. Essa aqui é no máximo para você colocar carteira. Ah, e ela tem uma coisa interessante. Ela tem bloqueio eletromagnético. O que significa na prática? Se você colocar aqui, por exemplo, sua carteira com o seu cartão, que tem o PayWave, né? Eu não lembro como é que chama essa tecnologia, cara. Esqueci. Enfim, vou pôr aqui escrito no vídeo. Mas se você tem um cartão que tem PayWave, ou você está com o celular, por exemplo. Colocou o celular aqui e esqueceu de desativar o PayWave dele. E você passou perto de um equipamento que poderia te fazer uma cobrança, alguma coisa do tipo. Ele vai bloquear essa informação e não deixa ser feita a cobrança se tiver aqui dentro. E isso é bastante interessante, porque eu sempre esqueço de desativar o PayWave do meu celular, por exemplo. Então, se você puder colocar ele aqui, você garante que você não vai ser vítima de fraude, por exemplo. Tem gente fazendo esse tipo de fraude, tá? Passa com maquininha de cartão e coisas semelhantes perto de mochila com cobrança para ver se a carteira do cara está lá dentro. Eu não lembro como é essa tecnologia, cara. Nossa, me deu um branco do caralho aqui. Mas, enfim. Tem essa capacidade de reconhecimento à distância, de pagamento à distância pelo PayWave. E aí a pessoa passa com a maquininha perto enquanto o cara está distraído para poder cobrar um valor em cima do cartão dele ali e ele nem vê que ele está pagando. E isso aqui bloqueia. Então, achei bastante interessante essa característica. Deixa eu segurar aqui. Essa são duas bolsas principais. Essa é a primeira delas. Eu vou abrir completamente para a gente poder enxergar. Bacana. Tem um negocinho aqui para manter ela aberta até um certo nível. Não deixar expandir muito. Essa não é a bolsa do laptop em si. Eu vou mostrar para vocês o laptop daqui a pouco. Mas é uma parte da mochila que é muito interessante. Você pode colocar um tablet aqui, por exemplo. Pode colocar outros equipamentos. Ela, como eu mencionei, é voltada para a viagem. E ela realmente é muito boa para viajar. Eu achei que essa bolsa dava acesso à bolsa externa. Felizmente, não dá. Você tem uma bolsa aqui que tem uma certa garantia de privacidade, digamos assim. Que é difícil acesso. Tem que acessar só por dentro. Um zíperzinho aqui também. Nossa, essa luz está horrível. Estou mal aí, gente. Olha, ganhei um negocinho. Nem sabia que tinha esse paninho aqui. Bom para limpar óculos, né? E coisas do tipo. E o laptop também, né? Beleza. Um espaço muito bom, cara. Cabe aqui. Facilmente. Você pode colocar até outro laptop aqui. Inclusive, isso é uma das coisas que as pessoas fazem. Carregar dois. A gente está com dois agora aqui. Então, isso pode ser algo bem interessante. Mas vamos a principal bolsa. Que é essa daqui, ó. Cadê ele? Cadê? Está aqui. Beleza. Vou abrir ela de fora a fora. Isso. Agora sim. Aqui nós temos o espaço com laptop. Bem acolchoado, cara. Gostei. Gostei. Muito bom. Fundo também. Nó bem existente. Gostei, cara. Eu acho que dá uma proteção muito bacana. Mais do que isso aqui. Era muito improvável que fosse mesmo. Ele está em um nível bem legal. Você pode colocar... Inclusive, vou até testar para ver se aquele outro ali cabe aqui. Aquilo é menorzinho. Aí dá para você carregar dois laptop nessa mesma bolsa. Ou se você tiver um... Sei lá. Um iPad. Um... Qualquer coisa do tipo. Você pode colocar ali também. Olha. Mas aqui é bem encolchoado. Gostei mesmo. Vamos colocar e testar para ver. Se liga. Ó. Coloquei... O meu ZenBook aqui. Ele fica solto, mas em compensação ele é relativamente justo aqui. Depois que vai fechado, acho que não vai ser problema nenhum nisso. Eu preferi que tivesse também uma tira aí com essa. Para segurar. Aqui eu pus o G15. De 15 polegadas. E pus o meu teclado também. Mas ele não precisa necessariamente vir aqui. Só pus porque cabe mesmo. É um espaço grande. Ele foi feito por 17 polegadas. Tá. Ele cabe até 17. Mas na prática. Ó. Isso aqui é a coisa que eu falei. Tem um espaço extra que ele vai ficar bacana. Ele fica justo aqui. Mas aqui ó. Ele não fica tanto. Eu gostaria que isso aqui fosse um pouco maior para... Ó. Travar lá. Bem travadinho. Então eu vou ter que travar um pouco para cima. Vai ficar um pouquinho frouxo aqui. Mais do que eu gostaria. Mas ainda assim bem seguro, cara. Ainda assim. Até porque tem essa proteção aqui ó. Nossa. Então eu acho que não vai ter problema com impacto no laptop. Nem nada. Mas eu queria que ele ficasse um pouquinho mais justo. E pô. Não custava praticamente nada para a Dell né. Fazer esse aqui um pouquinho maior. Porque esse poderia prender o de 17. Poderia prender o de 15. Às vezes até um pouco mais né. Enfim. Pequeno vacilo. Mas. Gostei cara. Gostei da parte inteira. A parte inteira dela. O material é muito bom. Muito bom. Muito acolchoado. Só. Pô Dell. Olha que vacilo cara. Você podia ter feito isso aqui um pouquinho maior. E podia ter colocado outra tira ali ó. Ia ficar ó. Excelente. Mas cara. Mochila bonitona. Espaço bom. Olha. Eu usei esses dois espaços. Sem. Inflar. Em. No sentido do outro espaço aqui ó. Daquele. Esse aqui eu falei. Ou seja. Eu coloquei dois laptops. E não vai ocupar o espaço. Desse outro daqui. Então eu posso colocar várias outras coisas ali na mochila. Pra mim isso é muito bom. Porque eu sempre carrego. Kit de primeiros socorros. Ó. Tem um Kindle aqui. Às vezes eu posso colocar um Kindlezinho aí também. Não sei. Lá dentro. Qualquer coisa do tipo. Lá do outro lado tem aquele outro. O espaço que eu mostrei também. O Kindle. Enfim. Eu sempre carrego muita coisa. Então. Acaba que. É. É bom que ele não esteja ocupando espaço demais. Da mochila. Deixa eu fechar ela. Só pra ver como vai ficar. Ó. Fechei ela mais ou menos. Só deixei só esse espaço aqui aberto. Só pra ver. Que é lá. Ela não mudou em nada. Esse espaço aqui ó. Depois eu não abri tudo aqui. Mas. Enfim. Eu tenho todo aquele espaço que eu precisava. Aqui ainda. Então. Cara. Em termos de. Espaço. Qualidade. E. Resistência. Proteção. Ótima mochila. Valeu muito a pena. Especialmente. Que eu peguei ela num puta desconto. Né. Agora. O que mais me interessava. É o que eu vou testar agora. Vou pegar a bichinha. Vou colocar ali os papéis higiênicos que eu mencionei. E. Vou andar na chuva. E ver o que que rola. Ó. Tá ruim de ver né. Qual da luz. Mas ó. Coloquei o papel higiênico lá no fundo. Pronto. Deu pra ver. E vou colocar aqui ó. Nessas viradas aqui. De. De. Zíper também. Coloquei em todas as bolsas. E aí. É caminhar com a bichinha na chuva. Lá. Embaixo. E testar. Bora. Ó. Usei ainda essa parte lateral aqui. Como suporte. Pra colocar mais papel higiênico. Eu coloquei de um lado e do outro. Vai ser bacana também. Pra. Fazer esse teste. Olha aqui. Veio um chaveirinho bem legal ainda hein. Pobre se alegra com qualquer coisa. É impressionante né. Mas gostei do chaveirinho mesmo. Bora. Todo dia eu reclamo do azar. De que é só o pé pra fora de casa. Que. A chuva começa a intensificar. Mas hoje até sorte. Ainda assim. Uma chuva leve. Não dá nem pra considerar moderada. Só que aqui em Vercargo. Tem um detalhe. Aqui venta muito. Então acaba que a chuva. Chega em pontos. Que talvez não chegasse. Se tivesse só. Aquela chuvinha. Leve. Caindo vertical. Saca. Então. Acho que vai ter o efeito. Tô morando em Vercargo. Tem. Quase dois meses já velho. Se tiver tido. Sei lá. Uns quatro. Cinco dias. que não choveu aqui. Foi muito. É. Tá certo que é inverno. E aqui chove muito no inverno mesmo. Não sei como vai ser. Quando chegar o verão. Mas por enquanto. É só. Muita chuva. Muito vento. E aí. Daí. Minha preocupação. Cara. Minha preocupação. De sair com a mochila. Com um equipamento eletrônico dentro. Que se molhar. Vai pro saco. E a mochila não ser resistente o suficiente. É. Eu molho todo dia aqui. Por isso que eu tô sempre com capa de chuva. Essa camisa resistente aqui. E a chuva. De vez em quando a calça. Hoje eu não saí com a calça. Porque não tá uma chuva tão pesada assim. E. Tô indo ali pra faculdade. Depois. É pertinho de casa. Não vai. Ser uma longa caminhada não. Mas eu acho que. Usando papel higiênico. Da maneira como eu usei. Já vai ser o suficiente. Para analisar. Se essa mochila serve de alguma coisa. Na chuva leve. Como eu disse. Não é uma moderada hoje né. Tá dando nem pra ver os pinguinhos direito aí né. Ó. Vamos lá. Deixa pingar. Enfim. Eu vou dar o veredito na leve. E possivelmente. Eu podia pegar uma chuva moderada. E eu faço. Eu saio de novo com ela. Tacando de novo. Papel higiênico lá nos pontos. mais. Mais estratégias. E analiso. Se na chuva moderada. Vai ter o mesmo efeito. Essa aqui é leve. Mas também assim. Aquela chuva que eu olho. Tá dando pra enxergar aí. Pode dar luz. Acho que tá. Então assim. É leve. Mas se fosse uma mochila. Vagabunda mesmo. Assim. Coisinha bem. Mal feita. Molharia aquele papel. Nos pontos que eu coloquei. Que eu coloquei. Muito ponto estratégico. Teve um lugar que eu coloquei. Papel higiênico assim. Que foi bem onde que fecha. O zíper. Que é justamente pra ver. Se essa conexão do zíper. Vai travar alguma coisa assim. Ó. Dez minutos caminhando na chuva. Leve. Deu pra molhar um cara. E a mochila também. Olhar rapidamente. Os papéis. Esse aqui. É. Não molhou. Vou conversar a respeito disso em casa. Porque eu não atrasado pra aula. Então. Mas enfim. Pelo menos eu passo no primeiro teste. Acabou que vai passar por um teste adicional. É. O horário da minha aula foi alterado. Pra. Pra tarde. Então. Vou voltar. Dez minutos. Na chuva moderada de novo. Já reposicionei ali. Papel higiênico. Pra conferir. Mas eu acho que realmente. Não vai molhar não. Cara. Por dentro. Em chuva moderada não. Eu falei moderada. Mas. Essa chuva é leve né cara. Olha aqui. Deixa eu tentar mostrar. É difícil. Sem uma porta d'água né. Tá uma chuva leve. Com bastante vento. E. Em uma mochila vagabona teria molhado. Sabe. E não molhou. A parte inteira. Agora vamos ver. O retorno. Que aí vai dar 20 minutos. Então. Normalmente. Eu ando aqui na rua. É assim. Tipo. Sub zero da Nova Zelândia. Passei ali. Comprei uma pai. Não tem muito pra elogiada. De. De. De culinária. Neozelandesa não cara. Exceto. As pai. Eu gosto. Eu gosto bastante até. E. Eu acho que só implica muito cara. Porque. É. Pô cara. É massa folhada. É tipo a massa. O fundo. A massa tipo de empada. Igual a gente tá acostumado. Com recheio cremoso. Geralmente. Carne com queijo. Ovo com bacon. Uma porrada de coisa assim. Só coisa gostosa. E geralmente. Um molho muito bom. E coberto. Com a massa folhada. Tem jeito de ser ruim. 20 minutos de chuva leve. Dobro do tempo. Então pode ser que a gente. Dá algum efeito. Eu vou analisar também. Mas. Além disso. Ela tem outra vantagem. O fato de eu não precisar estar em aula. Vou poder analisar o quanto. Esse tecido. Absorve de água. Alguns não absorvem nada. Tipo esse aqui. Esse aqui. Me parece que absorve pouco. Ou nada também. Mas. Vou pegar um paninho aqui. E testar agora. Deixa eu enxugar ela levemente. E aí. Volto a filmar. A bichinha aí. Pra quem não conhece. A pai. Massa folhada. Massa tipo de empada. Carne e queijo. Pô velho. Não teria que ser ruim não. É o que interessa. Tá aqui a mochila. Já sequei ela. Ó. Papel higiênico. Nenhum deles. Nenhuma gotinha. Nada úmido. Tudo sequinho. O que é um excelente sinal. Desse tecido aqui. Realmente não absorve água. Um pouquinho. Só dá uma secada a mais. Aqui tá de boa. É. Agora. Ó. Eu não sequei direito. Não foi nem culpa deles. Mas. Tem alguns pequenos problemas. Primeiro. Esse tecido aqui absorve um pouquinho de água. Podia ter usado né Del. Um tecido. Que repele água aí. Pra não absorver aqui nos braços né. Não vai estragar nenhum equipamento seu. Mas pô. Absolve água. Aquela mochila lá que eu mencionei por exemplo. Não faz isso. Agora aqui. Na região. Eu acho que é mais importante que a região do zíper. Tudo seco cara. Tudo seco. Então. Ó. Veredito. Seguinte. Em chuva leve. Não molha seu equipamento. Então ela realmente é. Ela é resistente o suficiente. Pra isso. Eu fiz 20 minutos de caminhada debaixo de chuva leve. Agora. Mais pra frente. Quando eu tiver a oportunidade. Vou fazer a mesma caminhada em chuva moderada. Eu não vou jogar água nela. Alguma coisa assim. Porque eu acho que não simula. É. Da maneira interessante. Da maneira correta. O que é caminhar na chuva. Que é o objetivo ali né. Então assim. Eu prefiro esperar um dia. Que dê uma chuva moderada. Meta a mochila nas costas. Sai caminhando. E veja que rola. Beleza. E aí eu publico outro vídeo nesse sentido. Mas na chuva leve. Tá tranquilo. Dá pra você andar com ela. Não vai molhar seus equipamentos. Não vai causar problema nenhum. Mas tem seus problemas. Eu acho que devia ter um tecido. Resistente a água também. Aqui ó. Na alça dela. Porque. Não porque vai molhar o equipamento seu. Mas porque se ficar úmido. E você guardar e tal. Às vezes depois. Eventualmente vai dar mofo. Alguma coisa assim. Então eu acho que deveria ser também. E eles não fizeram isso. Mas. É só isso. A parte do zib parece que veda. O suficiente. Pelo menos. Pra você andar. Por um período relativamente prolongado. Numa chuva leve. Que era a minha maior preocupação aqui. Eu falei moderada com os caras. Porque eventualmente vai acontecer. Eu não vou andar com ela assim. Na chuva pesada. Aí. É difícil a mochila que aguente né. Aí tem que usar capa mesmo. Não tem jeito não. Mas assim. A moderada era a minha preocupação principal. Porque pode também acontecer. Mas aqui. A minha maior preocupação. Era realmente que ela fosse mais resistente. A chuva leve. Porque a chuva leve é cotidiano. Então assim. Eu vou ter que. Rodar aí. Com ela nas costas. Ela tem que ser resistente. E. Pra chuva leve. Ela é. No preço que eu paguei. Eu acho que vale muito a pena. Mesmo se ela não for. Resistente na chuva moderada. Eu acho que vale a pena. Pelo preço que eu paguei. Pelo preço que ela normalmente custa. A conversa é outra. Eu acho que no mínimo. Resistente na chuva moderada tem que ser. Senão não compensa. Porque ela é uma mochila muito cara. Eu paguei. Sei lá. Um terço. Um terço. Quase um quarto do preço dela. Aí beleza. Quase um quarto do preço dela. Tá tranquilo. Mesmo se ela não for resistente na moderada. Mas. Eu vou ter que testar posteriormente. E aí volto a publicar aqui. Então se inscreva no canal. Acompanhe o nosso trabalho. E eventualmente eu vou publicar. Qual que é o resultado dela. Em chuva moderada. Beleza. Um abraço a todos.